Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar de um assunto pouco polêmico, tributação das compras da Xen, AliExpress e outros sites aí, principalmente da China. Será que você vai passar a pagar imposto agora até daquelas comprinhas de 40, 50, 60 reais que você faz lá no site da Xen? É isso que a gente vai responder nesse vídeo. Antes de começar, obviamente, vou pedir que você curta esse vídeo, compartilhe aí, que você acha que esse conteúdo é necessário, se inscreva no canal para estar sempre antenado e antenado com as informações que a gente vai trazendo aqui, que são super importantes e relevantes para o seu dinheiro. Antes de mais nada, preciso dar um recado extremamente importante. Dia 24 de abril, a FinClass vai completar dois anos de vida e você vai ter a melhor oportunidade do ano para assinar a FinClass. Hoje o valor da assinatura custa R$ 59,90 por mês. Você vai conseguir assinar somente no dia 24 de abril por R$ 29,90. Além disso, você vai garantir seis bônus exclusivos e se você assinar a FinClass, além de ter todo o conteúdo da plataforma, você vai ter acesso a um evento presencial que vai acontecer no mês de agosto no Ginásio de Ibirapuera. E esse evento é presencial. Físico, vamos nos encontrar lá, tá? Para você ter uma ideia, a gente já fez um evento semelhante no passado. O ingresso, só o ingresso por evento custou R$ 500. Então não perde essa oportunidade e se inscreve para o FINDEI que vai acontecer no dia 24 de abril. Agora olha só, o governo aí está atrás de muita arrecadação, precisa ajustar as contas públicas e uma das medidas anunciadas pelo governo foi o fim da isenção de compras de produtos importados de até 50 dólares. O governo anunciou que acabaria com a isenção de compras de produtos internacionais entre pessoas físicas no valor de até 50 dólares. E aí, meu amigo, minha amiga, você sabe o que aconteceu. Choveram críticas, opiniões divergentes de um lado e de outro sobre o assunto e você vai entender o que todo mundo queria dizer no final das contas. Olha só, segundo o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o objetivo desse anúncio seria combater o que ele chama de contrabando digital. Na prática, o que o governo queria fazer? Queria fechar o cerco contra as empresas asiáticas de comércio eletrônico. Entre elas, Shane. Falei chin no começo do vídeo aqui, porque me falaram que era assim que falava. Mas Shopee, AliExpress e tudo mais. Segundo a própria Receita, essas empresas estão se beneficiando dessa isenção por meios não tão legais. Então as empresas enviam os produtos como se fossem pessoas físicas. E aí acabam dividindo, por exemplo, os pedidos em pacotes menores de 50 dólares e acabam aí, ó, evitando de pagar imposto de importação. É interessante a gente citar que essas três empresas juntas, somente no ano passado, faturaram mais de 25 bilhões de reais só no Brasil. Então imagina que esses 25 bilhões de reais, uma boa parte desses 25 bilhões, estão passando aí sem a cobrança de imposto sobre importação. Essa é a preocupação do governo. Mas aí acontece uma coisa. Houve uma reverberação popular, porque o fato é que Shane, Shopee e AliExpress têm preços muito mais competitivos do que as empresas nacionais. Eu vou dar um exemplo pra você aqui, ó. Eu pesquisei dois moletons brancos na Shane, custa 75 reais, e um moletom igual. Você vai falar, ah Gui, o tecido é melhor, é um pouco melhor, é um pouco pior, mas é um moletom igual. Custa 179 reais na CEIA, uma empresa nacional que fabrica aqui o produto. Então há uma diferença muito grande no preço do produto. E aí várias varejistas nacionais se queixavam dessa competição injusta. Por quê? Porque várias empresas internacionais, as chinesas, estavam vendendo seus produtos sem a tributação adequada. E as empresas brasileiras, as varejistas brasileiras, continuam pagando devidamente os seus impostos. E acabam sofrendo uma competição injusta. Já que empresas internacionais, né, asiáticas, não estão pagando imposto, fica muito mais fácil delas ganharem market share, né, e elas se beneficiarem frente à redução aqui do espaço de mercado das varejistas nacionais. Essa, inclusive, é uma grande preocupação dos investidores de lojas Renner, Marisa e várias outras varejistas aqui no Brasil. Acabou que essa discussão acabou saindo mais do ponto quantitativo, matemático, indo mais por um aspecto político, né? Por quê? Porque a princípio o governo tentou colocar ali uma narrativa de que isso não recairia sobre as pessoas, né, esse imposto, na verdade, recairia sobre as empresas. O que, de fato, não é verdade, né? Porque qual que foi o meu entendimento da mensagem que o governo tentou passar primeiro? Pô, você tá fazendo uma compra lá na Shein e você está pagando 100 reais. Fique tranquilo, tranquilo, o imposto não vai recair sobre você, vai recair sobre a empresa. O que eles estavam querendo dar a entender? O que não seria o que aconteceria. Poxa, vai ter imposto aqui de 60%, né, no valor das importações. Ou seja, 60% de 100 reais vai ficar aqui 60 reais de imposto, tá? Vamos até colocar em vermelho aqui em outra cor pra ficar mais claro. Então, seria ali 60 reais de imposto. O que deram a entender nas redes sociais, né, representantes do governo, membros do governo, é de que esse valor aqui de 60 reais não seria pago pela pessoa, seria pago pela empresa. Ou seja, o que eu entendo por isso? Entendo que a empresa de livre e espontânea vontade ia reduzir o preço do seu produto para 40 reais, tá certo? Para que assim, somado o imposto, o preço final continuasse 100 reais. Um absurdo você acreditar que isso iria acontecer. Obviamente que não. Obviamente, o produto importado, quem pagaria esse tributo, seria a pessoa que estaria comprando, né? O valor aqui continuaria de 100 reais, somado ao imposto, esse valor passaria para 160 reais. Para mim, um dos principais pontos que essa discussão tomou um aspecto mais político e não quantitativo foi esse fator, né? O governo tentar, ou algumas pessoas tentarem, emplacar uma narrativa que, de fato, ela é falsa. Mas olha só, aí saíram nas notícias, né? Foi uma medida realmente muito impopular. Isso acabou afetando, né? Poxa, acabou repercutindo, reverberando muito nas redes sociais e o governo voltou atrás. Decidiu acabar o fim da isenção de compras adquiridas entre pessoas físicas no valor de até 50 dólares. Mas o que ficou claro aqui, né? O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, falou o seguinte, olha, a gente não vai voltar atrás. Já existe essa regra de tributação para empresas, só que ela não é efetivada. A gente vai tomar medida para tornar eficiente essa tributação que já existe, tá? Então, é o seguinte, apesar de a gente não ter observado aí o fim da isenção, né? Para compras de até 50 dólares, o governo parece que vai estar mais atento para implementar novas maneiras de impedir que Shen, Shopee, AliExpress vendam entre empresas, né? Que sejam empresas vendendo aqui internamente que não pagam imposto sobre importação, que é algo que já existe na nossa regra aqui, de fato. Agora, vamos explicar um pouquinho como é que funcionam os impostos sobre compras de produtos internacionais. O valor do imposto de importação, ele depende muito do valor da compra do produto que você está fazendo lá fora. Então, vamos supor que você não esteja comprando um produto de uma outra pessoa física lá fora, você esteja comprando de uma empresa. Então, compra de até 500 dólares tem uma única alíquota de imposto, tá? De 60% sobre o valor, tá bom? E considerando que você paga de frete o eventual seguro que a mercadoria possa ter, tá? Então, se essa compra tiver até 500 dólares, você vai pagar um tributo de 60% sobre o valor final. O que é que isso significa aqui? Significa, por exemplo, que se você está comprando algo que, né, convertendo ali, chegue a 500 reais, há um imposto de importação. Qual que é esse imposto? 60%. Poxa, 60% de 500 reais vai dar 300 reais. Então, a sua aquisição no final das contas, né, vai sair 800 reais. Agora, olha só, se você quer fazer uma compra que esteja aí no valor entre 500 dólares e 3 mil dólares, aí já tem algo diferente, tá? Então, além do imposto de importação, 60%. Há também a cobrança de ICMS, e aí é o imposto estadual, tá? E a alíquota varia muito de um estado para o outro. Então, pode ser bem diferente entre diferentes estados aqui do país. Depende de onde você está assistindo esse vídeo, a sua aquisição vai sair mais cara ou mais barata. E, além do mais, tem uma taxa de despacho aduaneiro de 150 reais. Não, é brincadeira, hein? Aqui é imposto para não acabar mais. Agora, você é uma pessoa física querendo comprar um produto que custa entre 500 dólares até 3 mil dólares, tá certo? Então, você vai pagar, além do 60%, o ICMS e essa taxa aí aduaneira, perfeito? Agora, e se o Gui quiser comprar alguma coisa que custe mais do que 3 mil dólares? Quero comprar, sei lá, né, o que é mais de 3 mil dólares? Uma bolsa da Prada, uma bolsa da Gucci. Quer comprar uma peça de carro lá fora, né, que custa mais de 3 mil dólares. E aí, o que você vai ter que fazer? Importação pessoa física por pessoa física não pode passar do valor de 3 mil dólares. Não pode, você não pode comprar. Proibido. Aí, você tem que fazer essa aquisição através de uma pessoa jurídica, ou seja, através de uma empresa. Só que acontece, meu amigo, minha amiga, que além do imposto de importação, você vai pagar também outros tipos de impostos, como imposto sobre produto industrializado, famoso, IPI, Programa de Integração Social, o PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, o famoso COFINS. Ou seja, vão incidir várias alíquotas além do imposto sobre importação, que vai deixar o seu produto bem salgado. Agora, eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, tá, pra gente sair do campo teórico e pra gente ir do campo prático. Olha só, então eu tô compartilhando uma nota fiscal aqui, de uma compra que eu fiz na semana passada. Semana passada foi o aniversário da minha digníssima esposa, Nicole, né, e eu fui comprar algumas maquiagens pra ela. E dá uma olhadinha aqui, ó, tirei diretamente do meu celular. Acho que vocês vão conseguir ver aqui algo interessante. Quanto que eu paguei? Quanto que foi a compra de maquiagens, né, da Dior? Tá numa marca aqui, de fora, né, obviamente, importada. A compra total foi de 584 reais. Só que eu peguei essa nota fiscal e aí eu fui olhar, né, quanto que eu tava pagando de fato pelo produto e quanto era imposto. Dá uma olhadinha aqui, ó, tributo federal, 236 reais. Tá bom? Calma que tem mais. Imposto estadual, 146 reais. Dá uma olhadinha. Se a gente for somar esses dois valores, a gente tá falando que uma compra de 584 reais, que eu fiz de produtos importados, destes 584 reais, 382 reais eram de impostos. Sabe quanto, de fato, que foi pra empresa lá fora? 200 reais. A maior parte do que eu gastei foi para o Estado brasileiro, né? Foi imposto federal, foi imposto estadual. Então é esse o nível de alíquota que a gente tá falando quando a gente compra produto importado. É algo muito, muito elevado. Não é à toa que o Brasil é um país comercialmente fechado. O que significa isso? Se a gente soma importações e exportações frente ao tamanho do nosso PIB, elas são pouco representativas. Isso, inclusive, se a gente for comparar com outros países emergentes ao redor do mundo. Não é uma característica de país emergente ser tão fechado economicamente. O Brasil é muito fechado. E uma boa parte é explicada, obviamente, pelas altas alíquotas sobre produtos importados. Que praticamente inviabilizam a compra desses produtos por uma grandissíssima parte da população brasileira. Agora que você já sabe aí o que eu comprei, né? De presente, poxa, para minha namorada, esposa e nem sei mais o nome. A gente não casou oficialmente, mas moramos juntos há muito tempo já. Não me julguem, hein? Vamos falar do quanto que o governo pretende arrecadar em impostos, tá certo? Implementando essa regra mais rígida. Então a gente falou lá que Shopee, AliExpress e Shein faturaram no ano passado 25 bi de reais. O governo pretende arrecadar 8 bilhões de reais em impostos dessas empresas fechando o cerco. Ou seja, fazendo valer o que efetivamente já está em nossas regras tributárias. Ou seja, negociação entre pessoa física e empresa tem que ser tributada. Somente negociações até 50 dólares entre pessoas físicas que não seriam tributadas. Então, essa é a expectativa de arrecadação do governo fechando o cerco nessas empresas asiáticas. O que convenhamos faz bem aos cofres públicos, já que o Brasil não está em um momento ali, né? Está sendo reconhecido por seu equilíbrio fiscal, ou seja, por seu equilíbrio nas suas contas públicas. E esse cerco, obviamente, né? Ele é comemorado por empresas do varejo nacional. Que vão passar a competir aí em um pé de maior igualdade com empresas internacionais que hoje não pagam imposto, tá? É importante a gente falar isso, né? Hoje, empresas brasileiras não têm mecanismos para burlar qualquer tipo de regra tributária, tá? E, de fato, empresas idôneas não procuram fazer isso, tá certo? Acontece que existe uma brecha, parece, para que empresas estrangeiras façam esse tipo de venda e é nisso daí que o governo quer atuar. Lembrando, se o governo conseguir fechar o cerco, obviamente, o preço dos produtos importados vai ficar mais caro. Poxa, Gui, aí já, pô, você compra uma blusa na C&A, na Renner, na Riachuelo, que teoricamente, né? Alguns anos atrás, eram conhecidas por serem empresas, né? Do varejo, de moda populares, já estão deixando de ser populares, né? Agora, vão tributar essas empresas asiáticas? Conseguem oferecer esses produtos a preços mais atrativos? Sim, se o cerco realmente fechar e essas empresas passarem a pagar imposto, de fato, o preço para nós, consumidores, vai subir. Normal, tá? Pô, Gui, eu queria pagar menos imposto. E aí, a gente tem que observar, então, o maior equilíbrio das contas públicas pelo governo para que o imposto de renda deixe de ser cobrado, né? Por exemplo, através do consumo e seja mais cobrado pelo lado da renda. Mas, por enquanto, nem parece que a gente está perto de uma discussão nesse sentido. Então, é muito mais provável os produtos importados ficarem mais caros do que, efetivamente, os produtos nacionais sofrerem alguma redução da alíquota para ficarem mais acessíveis. Ou seja, a competitividade, né? Ela vai ser tratada de que maneira? Deixando o produto internacional, né? O produto importado mais caro e não deixando o produto nacional mais barato. É isso, pessoal. Então, se agora, de fato, você conseguiu entender o que estava em discussão ao longo de todos esses dias, deixa seu comentário aqui. Se você quer fazer uma outra pergunta, que é um outro vídeo sobre importação de carro, por que carro é tão caro, sobre alíquota de imposto sobre veículo, eletrodoméstico, computador, celular, deixa aqui também que a gente faz um vídeo destrinchando como é que funciona a importação sobre os bens que vocês colocarem aqui. Um abraço e até a próxima.